Como deixar um homem louco por você? Como conquistar um homem e fazer delejar esse corpinho, essa boquinha? Como fazer ele te querer todos os dias? Essa é uma pergunta que muitas mulheres estão fazendo nesse momento. Provavelmente você é uma delas. E para ajudar você eu preparei um super guia. Você vai ver exatamente o que você pode fazer para deixar qualquer homem, de qualquer signo, de qualquer estado, de qualquer idade, caidinho por você, na primeira vez que vocês saírem já. No final você vai conhecer um segredo que algumas mulheres estão usando para deixar os homens praticamente hipnotizados por elas. Para descobrir como deixar um homem louco por você no primeiro encontro, é só continuar comigo. Dica número 1. Capriche no visual. Mas como você vai fazer isso? Calma. Eis aqui uma informação muito importante. Os homens, de maneira geral, são criaturas extremamente visuais. Você já ouviu isso? Então por que você não usa isso a seu favor? Por isso que a sua aparência é um crédito que fará, sem dúvida, toda a diferença. Quanto mais linda, deslumbrante e sensual e gostosa você estiver, melhor. É interessante também saber dosar muito bem a sua sensualidade. O ideal é deixar sua imaginação, fazer o seu look e deixar ele sentir isso e a imaginação dele borbulhar quando vê você. Por isso, se puder fazer uma recomendação, eu digo para você, seria usar uma roupa que tem um pouco de sensualidade. Mas não vá com o seu maior decote ou com o seu vestido mais curto. A ideia é deixar a mente dele trabalhar e a imaginação rolar solta. Dica número 2. Dê um abraço quando encontrá-lo. Sim, eu falo isso porque eu sou homem. Isso quebra totalmente o gelo. Dê um abraço nele. Qual é o problema de dar um abraço? Você é brasileira? Você adora contato? Ah, é por acaso você é alemã que odeia ficar longe das pessoas? Meu Deus do céu! Dá um abraço. Quantas mulheres eu já conheci que só num abraço já quebrou totalmente o gelo? Por que você acha que as pessoas aprendem a dançar? Por contato, para quebrar o gelo. Gente, por favor, é só um abraço. Três segundos. Geralmente, quando se fala em primeiro encontro, estamos falando que talvez sejam. Sim, vocês estarem se conhecendo pela primeira vez. Nesse caso, encontrá-lo pela primeira vez, o ideal é que você abrace ele. Assim, já pode sentir que está cheiroso, se ele tem uma pegada legal. Já quebra vários tabus que você vai ter durante o encontro. Essa é uma forma de quebrar o gelo e também de iniciar algum tipo de contato físico. Dica número três. Mantenha a conversa divertida. Como? Explicar. Claro que se tem uma visão que os homens só querem aquilo. Mas, na verdade, qualquer cara quer ter uma noite divertida, dar boas risadas e ter boas conversas. Sim. Então, se quer deixar ele louco por você no primeiro encontro, uma boa dica é manter o papo divertido e ir para cima. Ele não é seu terapeuta. Bom, se for também, né? Mas, gente, não vai descarregar seus problemas nele no primeiro e segundo encontro. Ah, eu estou sozinha. Está vendo que está sozinha? Você já se policiou? Já põe no papel como é seus encontros? Tá bom? Então, se quer deixar ele louco por você no primeiro encontro, uma boa dica é manter o papo divertido para cima. Se quiser, prepare uma lista de perguntas divertidas para fazer. E ele, deixa ele também falar. Não interrompa, deixa a conversa fluir. Faz uma lista de assuntos, vai na frente do espelho e comece a falar. Só não fala de política e religião. Pelo amor de Deus, para que esse negócio de ele sim, ele não. Ele sim, você vai no Tinder, nos aplicativos de encontro, está lá. Ele sim, ele não. Ele sim, ele não. Ah, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aliás, um ponto importante sobre o encontro é responsabilidade da conversa não é só dele. Você também pode puxar assuntos, perguntar sobre ele e fazer o papo ficar mais interessante. Nenhum homem gosta de uma mulher que não contribua de verdade para um encontro interessante ou até uma boa conversa. Número 4. Na hora do encontro, sente ao lado dele. Eu vou explicar o porquê. Quando se pensa o encontro, o senso comum é pensar em um casal sentado, frente a frente, um para o outro. Mas esse não é ideal para o seu encontro. O que mais é recomendado é que vocês dois sentem lado a lado. Dessa forma, vocês estarão mais próximos, poderão conversar mais à vontade e com muito mais intimidade. Isso evita também que ele fique distraindo, olhando para trás de você, para outras pessoas. Ele vai ter o contato visual. Ele vai evitar olhar. Olhar para você. Você corta caminho. Acredite. Faz toda a diferença. Nos primeiros encontros, principalmente. Depois. Frente a frente. Normal. Mas no primeiro e segundo encontro, do lado. Do lado. Faça questão disso. Tá? Ele pode pegar sua mão, por exemplo, e gerar muito mais intimidade com você. Além disso, essa proximidade torna muito mais fácil o toque entre vocês dois. Próxima dica. Deixe ele conduzir para o beijo. Eu vou explicar o porquê. A não ser que ele seja aquele lerdo, 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 lerdo. Mas já está no primeiro encontro. Já deu meio caminho andado. Vocês não estão ainda assim conhecendo. Estão falando do primeiro encontro. Então, vocês já cortaram o caminho. Né? Experimenta tocar telefone. Enfim. Já cortou esse caminho. É natural. Que em um encontro, vocês acabam se beijando. Isso é claro se rolar a química e você tiver vontade de fazer isso. Mas o ideal nesse caso é que você deixe ele conduzir para esse momento. O momento que vocês estiverem a sós, vai rolar o clima e o beijo vai acontecer. Você pode ficar com ele, mas o ideal é que você encerre os beijos antes dele gerar alguma coisa a mais. Querendo ou não, o gostinho de quero mais é sempre algo que deixa os homens loucos. E é uma das coisas que irá fazer ele querer você novamente. Por isso, nossa dica é depois de alguns minutos de beijo, você pode dizer que está tarde e que amanhã precisa acordar cedo ou algo do tipo. O importante é que nesse primeiro encontro, ele e você saiam morrendo de vontade de se verem novamente e saciar esse desejo gostoso que vocês têm de se verem. Meu senhor de luz, uma dica massa. Aprenda a deixar esse homem confuso, mas como eu faço isso, eu vou te explicar agora. Muitas vezes não é somente o amor ou o interesse que faz com que o cara lembre de você. Às vezes, a melhor tática é a dúvida. A dúvida é de não saber quem realmente é você ou de que realmente você gosta. Meu senhor de luz, quanto mais dúvida ele tiver de você, mais ele pensará em você. Portanto, mais sua imagem será lembrada por ele. Olha que bacana, o efeito é óbvio. Ele vai acabar se aproximando cada vez mais de você de maneira natural. E o resultado é, você tem ele nas mãos. E ele pensa em você. A parte boa é que, possivelmente, deixar um homem confuso de propósito, no estado que ele ficar de confusão, você vai ter todo esse clima nas suas mãos. O que maximiza a sua chance de conquista bem-sucedida. Pronta para aprender? Meu senhor de luz, vou dar uma dica ótima para você agora. Para você dar um up em qualquer relacionamento, qualquer homem de qualquer idade. Meu senhor de luz, como deixar um homem louco por você no primeiro encontro? O grande segredo. Meu senhor de luz, nesse vídeo você viu algumas dicas interessantes que vão ajudar você a responder a pergunta de como deixar um homem louco por você. Agora, é o momento de ter acesso a um conteúdo mais avançado. Se você quer realmente conquistar esse homem ou ter chance com outros que talvez dê mais certo com você, eu quero te dar uma dica. É muito recomendado que você utilize uma dica que está no link aqui na descrição desse vídeo. Quer entender direito como isso funciona? Descobrir como deixar qualquer homem que perna as arriadas por você? Meu senhor de luz, aqui na descrição tem um botão. Você pode descobrir detalhes do poder do chá de sumiço. O chá para seduzir é praticamente enfeitiçar qualquer homem. Mas é importante eu falar isso para você. Não me responsabilizo pelos efeitos dessa tática que podem causar total dependência emocional do homem em você. Então, use o que eu vou te passar aqui no link da descrição com moderação. Meu senhor de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Gostou do vídeo? Curta, compartilha, inscreva-se no canal e aqui na descrição tem um presente para você. Tá bom? Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu senhor de luz. Eu sou o astrólogo Maia e com aquele beijo e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho